Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês uma receitinha incrível usando a minha queridinha glicerina, né? Queridinha de vocês também, que eu sei que vocês amam a glicerina Para quem não sabe, a glicerina é uma substância mega hidratante, tá? Para você fazer misturinhas, para hidratar o cabelo Você pode até misturar também o seu creme hidratante para a pele, que vai hidratar ainda mais a sua pele E a glicerina, sim, ela é muito usada na indústria cosmética, né? Para a fabricação de shampoo, de máscaras, de sabonetes, né? Então, pode ser usado tranquilamente, tá? Inclusive, até gostaria de falar que mesmo em tempo mais seco, mais quente Eu costumo usar e não tenho problema nenhum, nunca tive problema Aqui tem gente que fala, ah, eu usei um dia que estava quente e meu cabelo ressecou Comigo nunca aconteceu, até porque, gente, a glicerina é para ser misturada sempre em substâncias hidratantes, tá? Então, era para ser usada na etapa de hidratação mesmo Para você misturar com soro fisiológico, com Bepantol, sabe? Com substâncias mais hidratantes, tá? Você não pode usar pura, porque senão realmente pode ter um efeito contrário, tá certo? Mas vocês saberem usar direitinho mesmo, nunca tive problema Mas, é claro, confesso para vocês, né? Que quando está num tempo mais frio, tipo chuvoso O efeito é em dobro, tá? Então, quando o tempo está mais frio, sim A glicerina, ela vai hidratar ainda mais, tá certo? Eu gosto muito, gente, de usar a glicerina Tem muita receita aqui no meu canal E hoje eu trouxe uma bem especial mesmo Uma receita para deixar o cabelo muito hidratado, com muito brilho E serve para todos os tipos de cabelo, tá bom? Então, estão curiosas aí para saber que receita é essa? Fica comigo até o finalzinho do vídeo Mas não se esqueçam de clicar no joinha, tá? Clica no joinha Compartilha o vídeo com as suas amigas, tá? Que está precisando de uma hidratação Então, compartilha com elas E também deixa seu comentário Porque eu quero saber o que você achou do vídeo, tá bom? Vem comigo! Vou começar pelo ingrediente principal Que é a protagonista da nossa receita Que é a glicerina Que pode ser bidestilada ou a vegetal Tanto faz Uma colher de glicerina, tá? Que vai hidratar muito os fios Quem usa sabe o poder dessa belezinha Em seguida, vou adicionar Uma colher de sopa de vinagre de maçã Que pode ser um pronto para os cabelos, né? Um que seja indicado já para os cabelos Ou pode ser o de supermercado, aquele natural O vinagre de maçã serve para selar os fios E conferir brilho fabuloso Vou adicionar também um ingrediente Que eu também gosto muito de usar nas receitas É o mel O mel, além de ter ação antioxidante Ele potencializa a hidratação Dá muito brilho e sedosidade aos fios E por último, vou adicionar máscara capilar Você pode adicionar máscara capilar da sua preferência Hoje eu vou usar a Novex Biomassa de banana E açúcar mascavo, tá? Inclusive vou até fazer resenha dessa máscara E o shampoo em breve Misture muito bem todos os ingredientes E aplique nos fios lavados com o shampoo e ainda úmidos Enluvando cada mecha com delicadeza e com carinho Vou deixar agindo por 15 minutos Depois desse tempo é só enxaguar Se quiser pode condicionar também E finalize como quiser O cabelo fica incrível Muito macio, com brilho, com balanço Sedosidade Gente, é uma receita que hidrata profundamente os fios Deixa o cabelo realmente revitalizado Essa receita pode ser repetida uma vez por semana Cronograma capilar pra quem faz A etapa é de hidratação E a receita serve pra todos os tipos de cabelos Aproveita agora, clica no joinha Compartilha o vídeo com as suas amigas E deixe um comentário sobre o que achou do vídeo de hoje Um beijo e fique com Deus Tchau 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 Tchau